E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada Quem é novo tá chegando pela E agora já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder mais nenhum vídeo rapaziada Hoje a gente tá trazendo um novo quadro aqui pro canal e é quem come mais em 3 minutos família E a temática de hoje é pastel de festa Então rapaziada, eu quero que vocês deixem aí nos comentários rapaziada O que vocês querem que nós traga aqui pro canal Pode ser o que? Pizza, cachorro quente Do que você deixar no comentário a gente vai fazer o possível pra trazer Então não se esquece aí pra deixar o like e comentar família Rapaziada, pra esse vídeo de hoje eu convidei meu amigo Jonathan Meu irmão Alf Oxi Jonathan, vem Tem que ficar aqui Jonathan e Lara Favre rapaziada Então, nós vamos marcar aqui no cronômetro E quem comer mais pastel em 3 minutos é o vencedor Então, sem mais enrolação Atira no... Até doem Até doem, pra frente da câmera Até doem, ok? Como é que é? Vou colocar quantas vezes você quiser Até doem, a... 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 B, E? 1, 2... O que é o segundo? Para quê? Para comer. O que é o segundo ou o último? Ah, eu sou o último então. Eu estou com a barriga cheia. Um, dois, três e valendo. Vocês avisarão aqui? Beleza. Chiquetup não é? Meu pai está com fome, não está não? Nada, velho. Como se tivesse açúcar. Não está lá não. Você vai comer a bandeja todinha. Então rapaziada, se vocês quiserem com outros tipos de comida pode deixar aí nos comentários. Pega logo uma baciada esse cara para passar a mão, né velho? Eu estou com a barriga cheia, velho. Rapaziada, você já não ia comer? Não, não. Um momento de informar. Não, cara senhora, vou um copo de água para ele não morrer. Oh, não foi nem um minuto. É que eu estou com a barriga cheia, velho. Hein? E um minuto já vai-se embora, hein rapaziada. É rapaziada, deixa muito like aí porque essa tropinha que eu chamei para gravar esse vídeo de hoje. Mano, eles disseram que era muito fácil, ia comer pelo menos uns 10 pastel cada um. Eu não falei com ele. Eu nem falei com ele. Eu nem sabia disso. Esse brilho aqui está muito escuro. Ele tem uma pizza? Ele tem uma pizza? É de pilho isso. É o que eu estou com a barriga para ele não. E o que eu sou com a barriga? Eu estou com a barriga cheia, mano. A barriga que ele estava com a barriga. E o que eu estou com a barriga? E aí família, deixa nos comentários quem vai ser o ganhador dessa competição. Tem que ter muita massa no pastel da parede aqui. Lembrando, Joana, só marca ponto se você comer, finalizar o pastel. Se ficar faltando comer, não marca o ponto não, para entender, né? Não. Brilha. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Então família, o Jonathan conseguiu marcar 12 pontos, fez 12 pastelzinhos. Estava fácil, Jonathan? Não. E o próximo participante é Lara Flávia. Então, está pronto aí? É um, é dois, é três e valendo. Na mordida derrolou o barmenta do pastel. Vou pegar uns pequenininhos aí que eu estou vendo aqui. E pior que é foda sem... E aí mano, só o pastel é lindo aí. Se tiver que falar, vou ter muito mais mel. É, não é melhor, mano. Não é melhor, mano. Aí tentei, pelo menos agora não, assim, aí. Não fazia esse, não. Eu estou com a barriga de gelo. Então rapaziada, se vocês quiserem aí, até com refri também, com refri. Quantos copos de refri você consegue beber em três minutos? Já vai deixando aí nos comentários, família. Mas a gente traz aí. Bem louco. Você pode estar de feira também. Fica no comentário, família. Abra a boca. Já se passou um minuto. É melhor com docinho. Né? O docinho é melhor. Imagina, quem fizer mais fatia de pizza doce. Sim, Maria. Ô. Bola, falta só um pedaço. Então eu ia passar duas semanas sem comer nada. Eu acho que eu vou ter que chamar reforço. Chama o bombeiro. Mas é isso, é que eu não estava nessa programação, não. Essa voz terminou. Vai se enfiar todos e na boca de uma vez. Bota, amassa ele e bota todos na boca. Aí ganha o que? Se ganhasse um brinde desse aqui. Rua branca. 13. 12. 8. 10. 9. 8. 7. 6. 1. 4. 0 a 0. 3. 2. 1. Então família Lara ou Flávia também fez 12 pastéis em 3 minutos. E agora o próximo com o participante. Tanananana. Tá pronto? Peraí. Peraí. Peraí não. Hoje tem muita massa. Vai dar. 1. 2. 3. E valeu. Não tem gravamento profundo, meu filho. Também não engorda. Não, esses participantes aqui me desrepecionaram. O quê? Me desce as frutas de dado. Me desce as frutas de dado. Eu não sei falar não, fica parado. Não motivou de nada. Não, não é. Se fosse para comer direto assim, eu vinha pelo menos engordar. Bora, fiode. Um minutinho já foi-se embora. Hein? Eu vou comer pelo menos a metade de 2,5. Não, marca. Só marca você comer o pastel todo. Porra, dá empato. Será? Não, graça. Não, coisa que nem 3,5. Não, morro. Já foi-se embora 2 minutos. Você me passa. Tira. Tirei. Eu tô mais barulhada não. Não, é o tamanho da boca do menino. Mas eu tô com... Com gastura no vento. Ah, eu acho que ele me pôde. Não, pô, ele... Quando o cara bota a comida no vento, ele dá gastura. Também é o gizinho, ele é. Aí, olha. Eu tava comendo. Ficando meio mastigado. 2 minutos já foi. Peraí, cara. Peraí um pouquinho. Ficou só o respeito, hein? Ele vai fazer 3. Não é. Só o ventador, né? Com eco. Pelo menos vai deixar o ventador comigo. 2,5, mas não vale. Deixa aí nos comentários qual vai ser a próxima temática, família. Ou já foi 2 minutos, hein? Sacar a periga. Empurra que é um... Hum... Hum... Cadê o meu celular aí pra ir empurrar? Tô feliz a vomitar, hein? Empurrou com o dedo. Nossa, depois do 4... 40 segundos já se foram. Tô com 40. Pode subir, 4 minutos, peraí. Tem que ter 5 minutos, né? 3 é muito pouco. Olha o ferramenta aí. 5 minutos eu tô com medo. 5 minutos, né? 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 10 segundos. Vai, ó. Oxe, eu vou com mim, tá? 12 minutos. Eita! Tem 8 minutos. Não vai, dá outro, pega um, pega um. Não vai, eu tô com medo, não vai. O amigo não vai fazer mais que é tudo. Então, família, estamos aqui. Cada um fez dois. Alf só marcou um e não terminou de comer o pastel tudo. Mano, como eles disseram que ia ser fácil, que cada um ia comer uns 10 pastel. Então eu digo, eu não vou. Porque eu não consigo comer 10 pastel. Então, família, eu resolvi participar de Últimas Horas. E ver... Porque também eu quero desafiar o meu físico. Porque eu sou muito magno, mas não com nada. Físico, né? Passião física, super flaca. Nós vamos participar desse programa aqui do pastel de festa. Mano, eu deseja soltar aí bolsa pra eu. Eu duvido de comer 3. 3. Calma aí, calma aí. Deixa eu me preparar aqui. Mas também vocês veem o cara de surpresa. Cadê aqui? Bota o cara que eu tô morrendo de fome. 3, 2, 1 e vai. Vai. Deixa aqui. Tá na boca. Daí é uma sacola aí. Eu não gosto mais de 2 não. Vai não. Não dá, gente. É muito seco. Oh, o cara não gosta não. Fica entalado. Fica entalado. Fica entalado. Não tá não. Já não tá aí. 10. Vocês são uns cabos de motocon. Ixi, tinha. Viu essa travada aqui? É assim o cavalo vai quando com ele, meu filho. Por isso que ele fica regindo por causa disso. Não pode ela não, tá? Pode. Não tem nada a ver não. Agora vocês são safados, né? Eu não aceito isso aí não. Vocês nem saiam pelo gasto. Toda vez que ele ganhou. Se ele conseguir comer 3 eu dou 100 reais aí. Por que perder esse dinheiro então? Ele não come 3. Ele não aguenta. É um cavalo dele. Não tem nada. Ele disse a você. Ele disse que ia comer 10. Você. Não sei. Cadê os 10? 2. 2. 2. Esse é o primeiro ainda. 2. 3. Estou falando que ele vai comer 3. Ele vai comer 3, velho. Ele disto para, não? Deixa eu botar um pouquinho, olha. Cansou o cérebro. Olha, eu não estou falando, velho. O estado está me escondido, esse daqui é mais pequenininho, né? Eu que eu entro, fui atrás do pequenininho, mas o pequenininho tem mais massa? Eu já estou linda também. Olha, Joana, conta, Joana. Aqui. Treze. Doze. Onze. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Vai vomitar. Seis. Cinco. Quatro. Treze. Dois. Dois. Zero. Olha aí. Então, família, ficou. Eu fui para essa participação sem querer, querendo, mas deu impacto também. Fiz dois, Joana, dois, Lara, dois, Alfim, um. Deixa aí nos comentários. Então, família, no próximo aí, que você deixar nos comentários, sugestando vocês a opinião, né? A gente vai aumentar também, porque eu achava que era fácil em três minutos, mas é muito difícil, porque... Boniçaca. Assim, ele está recheado, só que, porém, a massa é seca, né? Igual todo mundo sabe aí. E, então, isso acaba dificultando aí na... Descida. Na descida aí. Na labirinha. Na labirinha. Então, rapaziada, não esquece de deixar nos comentários aí qual será a próxima temática aí. Vocês, deixa aí nos comentários, beleza? Se você não deixar, a gente aqui vai se organizar e pensar em outra temática para nós gravar para vocês, beleza? E na próxima vai ser 25 minutos, porque é difícil. Sem mais enrolação, nós vai deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, ativar o sininho. E o que mais? E se inscrever, né? E compartilhar, né? Não, e meter o like. Então, família, até o próximo vídeo. E aí E aí